A paz do Senhor Jesus para todos os missionários do grupo Missões na Europa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de participar desse grupo também. Já conheci o Pachor Leandro e alguns outros irmãos. E agora Glauber me adicionou. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. E dizer, queridos, que eu vim com intuito para Portugal, trabalho também. E se possível, se Deus permitir, abrir uma base missionária. E quando eu cheguei aqui, realmente senti um impacto muito forte. Porque eu percebi que realmente a Europa vive em um mundo totalmente longe de Deus. Eu digo a algumas pessoas que estão próximas a mim que nós vivemos em uma Canaã. Onde muitos dos moradores são como de Sodoma e Gomorra. Então, Jesus tem trazido pessoas para poder evangelizar através do nosso testemunho. Através do evangelismo. E Deus vai usar muitas pessoas ainda para abençoar essas nações que realmente precisam de Jesus. Não conhecem ainda o verdadeiro Deus. E que Deus continue abençoando a todos aí. Vamos orar uns pelos outros. E quando Deus permitir, vamos nos reunir em algum local. Não sei, mas Deus vai prover que o nosso Deus é um Deus de milagre. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Paz do Senhor Jesus.